se instala na sua vida como um modo de vida, de fato, ele não consegue responder essa pergunta, quem sou eu? Ele é um corpo em abstinência à procura do objeto que vai resolver o problema da abstinência. Isso não resolve uma questão do ser, de quem sou eu. A outra pergunta é, o que é que me falta? O que é que me falta que eu preciso estar o tempo todo grudado nesse objeto que me complete? E é claro que ele teria que chegar a entender que o que lhe falta não é a droga. O que lhe falta é algo que falta para todo ser humano. Todo ser humano perdeu, de alguma forma, a sua completude praticamente ao nascer. Somos todos faltantes de alguma coisa. Só que nessa necessidade da droga, nessa necessidade imperativa da droga, esse sujeito perdeu a via de acesso ao seu desejo. Quer dizer, ele não sabe fazer nada com o seu desejo. Nós todos fazemos muitas coisas com os nossos desejos, embora a gente não saiba exatamente que desejos são os nossos, são inconscientes. Mas nós fazemos muitas coisas. Nós criamos coisas, nós pensamos, nós conversamos, nós buscamos nossos pares, nós buscamos o nosso prazer, enfim, nós nos angustiamos também, nós enfrentamos os nossos conflitos, etc. É como se a droga interditasse essa via de acesso ao fato de que nós desejamos. Então, nesse sentido, elas evitam a droga, as drogas evitam da gente ter que lidar com a dor de viver. A dor de viver, de saber que a gente vai morrer, que a vida é breve, que nada é muito fácil, de que a gente pode perder as pessoas que a gente ama, enfim. Eu não preciso descrever para vocês os vários elementos, para cada um, uma coisa tem mais peso, mas viver é muito bom, mas também dói. Então, é como se a droga prometesse que pode apagar isso. Ora, aí vamos chegando um pouco perto da questão de por que que na nossa cultura a droga... Quer dizer, por que que eu escolhi esse tema como um tema importante para discutir a cultura em que a gente vive, mesmo para quem nunca se drogou? É que a nossa cultura é uma cultura que acredita que é possível viver sem nenhuma dor. Quer dizer, é uma cultura que acredita que é possível viver e que essa é a boa vida. A boa vida é uma vida só de prazeres, só de conquistas, de realizações, de sucessos. Aliás, isso é uma palavra muito usada. Obrigado.